Música Rádio Gaúcha e TV Com de volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre transmitido ao vivo direto da Câmara Municipal da Cidade. Neste terceiro bloco os candidatos responderão a perguntas elaboradas pela produção do programa. É um total de 21 perguntas, das quais 7 serão sorteadas nesta manhã. O candidato terá 2 minutos para a resposta, depois um outro candidato terá 1 minuto para o comentário e cada um dos dois 30 segundos para réplica e tréplica. A ordem das respostas e também dos comentários foi sorteada previamente para as equipes de produção. As 21 perguntas estão numa urna, da qual retirarei a primeira agora das perguntas a serem realizadas. É a pergunta de número 20 e ela será respondida pelo candidato Adão Vila Verde e será comentada pelo candidato Roberto Robaina do PSOL. Candidato Adão Vila Verde, 60% do lixo de Porto Alegre que vai para o aterro sanitário poderia ser reciclado. Uma enorme parcela dele não é separada adequadamente pelos moradores. Essa situação fica clara ao analisar-se o conteúdo dos contêineres da região central da cidade que deverão receber apenas o lixo orgânico, mas costumam ficar abarrotados também de lixo reciclável. Candidato, como combater essa situação? Isso faz parte de uma política que é a política da questão do tratamento de resíduos na capital do estado do Rio Grande do Sul. Da política ambiental da capital do estado do Rio Grande do Sul. Da política de sustentabilidade para a nossa Porto Alegre. Aliás, políticas que retroagiram no último período. Não há novidade em políticas de sustentabilidade, em política ambiental aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul. E, portanto, você vê que isso, passado alguns anos, depois de Porto Alegre ser referência na área ambiental, ser referência no tratamento de resíduos, ser uma cidade que sempre tratou esse tema na forma de vanguarda, não consegue enfrentar uma das questões mais fáceis. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer na gestão pública, telespectadores e ouvintes, é tratar as coisas por impulso, é não planejar, é não ter gestão, é não ter visão estratégica. Ou seja, um somatório de iniciativas por impulso não necessariamente configuram iniciativas importantes na gestão. Aqui é um caso típico. Toda e qualquer solução, por exemplo, em relação ao recolhimento de lixo ou de resíduos, basicamente, a primeira ideia é você saber que você pode aproveitar tudo, do orgânico ou inorgânico. E a segunda ideia, que é uma ideia importante, você já pode ir selecionando. Porto Alegre retrocedeu, inclusive, na coleta seletiva. Então, a primeira coisa que tinha que fazer é você ter containers, por exemplo, para lixo orgânico, você ter container para o lixo seco, ou você ter container, inclusive, dividido para o lixo seco. Ter, por exemplo, para vidros e ter para papel. Porque nós temos que entender que isso aí é geração de emprego e renda. E mais, do lixo orgânico, nós temos um projeto para geração de luz. Ou seja, o lixo é luz, um projeto muito importante. Dizia o velho Lutz, Lutzenberger, o lixo é bom. Ele usava lixo, né? O lixo é bom. E, muitas vezes, ele está colocado no lugar errado. Bom, candidato Roberto Robano, o senhor tem um minuto. Eu acho que, de fato, Porto Alegre é uma cidade que está suja. E acho que o problema do lixo, ele está vinculado com um processo de terceirização que começou, aliás, candidato Vila Verde, no governo do PT. Terceirização e desmonte do DMLU. É necessário investir no DMLU, que hoje, inclusive, é deficitário. É necessário aproveitar os catadores e tratar de ter uma política geral que melhore a situação cultural e a coleta de lixo, a seleção. Enfim, é necessário ter um investimento pesado nessa área. Mas eu não queria deixar de fazer um comentário, candidato Vila Verde. Porque tu fala da saúde de tal forma que parece que vocês não governam o Brasil e não governam o Estado. A situação da saúde é o problema mais grave do Brasil. Ela está vinculada com o lixo, ela está vinculada com a situação de tragédia que nós temos na área social. E existem governos responsáveis por isso. Não é possível ir para uma campanha como se esses governos não existissem. Obrigado, candidato Roberto Robaina. Candidato Adão Vila Verde, o senhor tem 30 segundos. Nós vamos ter uma política muito forte na questão da sustentabilidade, na questão ambiental da capital. Nós vamos trabalhar desde a questão do recolhimento de resíduos, desde o reaproveitamento. Vamos trabalhar a questão de tecnologias limpas. Nós vamos trabalhar a questão verde, ou seja, a questão de usar cisternas, por exemplo, para recolher, para aproveitar água de chuva. Nós vamos ter uma política muito forte nessa área de recolhimento. Obrigado, candidato. Roberto Robaina. Eu, infelizmente, não acredito no candidato Vila Verde, porque eles já governam o Brasil, não fazem isso, tem recursos para fazer isso. Mas, infelizmente, os recursos nacionais hoje são drenados para outras áreas. Eles não investem na saúde. Imagina se vão investir realmente em seleção de lixo. Eles não investem em educação. Então, realmente, na campanha é fácil prometer. Quando o governo faz o oposto do que promete. E é isso que, de fato, nos indigna e nos leva a acreditar na necessidade de uma política de novo tipo. Obrigado, candidato Roberto Robaina. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. É a pergunta de número 5. Que essa pergunta será respondida pelo candidato Érico Corrêa e comentada pelo candidato do PSL, Jocelyn Azambuja. Candidato, considerando que a segurança pública é uma responsabilidade de todos, o senhor doaria uma área da capital para a construção de um novo presídio, se assim fosse solicitado pelo governo estadual para desafogar o presídio central de Porto Alegre? Nós temos que começar dialogando com a população de Porto Alegre sobre a condição desumana que vivem os presos que estão no presídio central. É evidente que para a recuperação dos presos, é evidente para que as pessoas se ressocializem, eles têm que ter condições dignas e condições humanas que recebam lá toda a atenção para que possam voltar a viver em sociedade. Portanto, é necessário sim que a gente faça uma discussão sobre as condições que tem hoje naquela casa que é considerada a pior cadeia do mundo. E nós temos que discutir que os presos, as pessoas que estão presas, elas têm que ter todas essas condições, têm que receber do Estado a condição para que voltem à vida e que eles têm que estar presos também próximos às suas famílias. Essas pessoas têm que ter toda a condição digna para que consigam retornar à vida. E nós não temos nenhum investimento dos poderes públicos. Os governos que passam, e aqui muitos estão no governo, eu insisto, governo federal, estadual e municipal, os grandes partidos estão todos juntos e governam juntos, eles não têm prioridade com a questão humana e não têm prioridade nenhuma com a vida do povo. Eles têm compromisso e responsabilidade com os seus financiadores de campanha. E depois de eleitos, a gente tem que lembrar uma frase que eles usam muito, né? Que construí cadeia não dá voto. Então, eles têm que responder isso. Agora, eu quero dizer, André, que nós cederíamos sim à área, mas, obviamente, que teríamos uma condição básica, que teriam que ter muitas celas reservadas para os corruptos e corruptores, porque estes, sim, são os grandes ladrões e aqueles que causam as mazelas para a vida do nosso povo. Obrigado, candidato. Candidato José Linha Zambô, já tem um minuto. Evidente que uma cidade não pode se omitir das suas responsabilidades. Existem as pessoas que cometem delitos e têm que estar nos presídios. E Porto Alegre deverá ter o seu presídio. Eu, em 1985, eu fundei, em 1984, a Federação das Associações de Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul. Organizei todos os movimentos de CPMs no Estado e no país. E lá, no presídio central, eu organizei, em 1985, o primeiro Círculo de Pais e Mestres, num presídio central. Depois, como presidente da Comissão de Educação da Ordem dos Advogados do Brasil, lá eu estive para ver a situação da revista que era feita às mulheres que iam lá, que era absurda, as mães que iam lá. Hoje, o sistema prisional no Brasil é uma escola de crime, é uma vergonha para todo cidadão. Por quê? Porque não tem educação no país. O PIB nosso em educação é apenas 4%. E a única solução que esse país tem para o seu futuro é investir em educação, é triplicar esse PIB. Obrigado, candidato. A educação é a solução. Candidato, é o Corrêa, 30 segundos. Quero dizer para a população que é fundamental que se invertam as prioridades para onde vão as verbas públicas. É necessário, sim, geração de emprego, geração de renda, para que as pessoas tenham dignidade nas suas vidas e que, muitas vezes, não tenham que roubar para comer, não tenham que roubar um remédio. E é isso que acontece, via de regra. A penitenciária está lotada de pessoas que fazem pequenos furtos e não daqueles que roubam a nação. Obrigado, candidato Érico. Candidato Chocelin, 30 segundos. Continuando nessa visão de que nós precisamos ter sempre a sociedade participando de tudo, nós, por exemplo, que defendemos os círculos de paz e mestres, nós vemos com tristeza que as escolas municipais de Porto Alegre não têm círculos de paz e mestres. Nas escolas estaduais, esse secretário, que foi o mesmo secretário, José Clóvis, que encerrou com os CPMs nas escolas municipais, quer fazer o mesmo nas estaduais. Não gostam de paz na escola, não gostam de participação. E assim, geram mais detentos, mais presidiários, mais criminosos. Obrigado, candidato Jocelin Azambuja. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. É a pergunta de número 8, que será encaminhada ao candidato José Fortunati, do PDT, com o comentário da candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Candidato José Fortunati, atividade turística é uma das que melhor permite o desenvolvimento de diversos setores da nossa economia. Entre alguns problemas apontados pelo Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre, o Sindipoa, para que a cidade cresça como destino turístico, está a falta de um centro de eventos de classe mundial na cidade e de uma agência de promoção de Porto Alegre. Estas demandas poderão encontrar apoio durante a sua gestão? Já estão encontrando apoio. Nós estamos trabalhando com o Convencio Biro, que reúne todos os segmentos do turismo. Estamos trabalhando com a Federação para aprimorarmos o turismo em Porto Alegre. Os últimos dados do Ministério do Turismo mostram claramente. Porto Alegre é hoje a terceira cidade do país a receber turismo de eventos e turismo de negócios, mostrando claramente a grande capacidade. Estamos desenvolvendo agora todo o setor de turismo voltado para a área da saúde pública, da saúde especialmente de alta e média complexidade. Estamos fomentando o turismo rural muito forte em Porto Alegre e que até hoje não vinha encontrando ressonância. Junto com a Federação, nós construímos várias alternativas para fomentar o turismo. Entre elas, como exemplo, a Orla. Nós estamos começando a revitalização da Orla com a forma de atrairmos turistas. A revitalização do Cais Mauá, uma outra forma de atrairmos turistas. Por quê? Porque isto gera emprego, gera renda, faz com que as coisas aconteçam. E desta forma, tendo a compreensão de que os espaços existentes, eles são insuficientes, nós estamos construindo, também em parceria com a Federação, a proposta de um centro de eventos. Um grande centro de eventos. Que estejam acoplados, que já existem hoje, como exemplo da PUC. Temos um grande centro de eventos da PUC, mas não com a capacidade adequada. A proposta, construída em conjunto, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre com a Federação, sem dúvida nenhuma, responde a estas inquietações. Estamos terminando a proposta, estamos finalizando e vamos em busca de recursos. Já estamos dialogando com o Ministério do Turismo em Brasília, para que, através do BNDES, nós tenhamos o financiamento adequado para que esta construção aconteça. Inclusive, uma das discussões, uma das propostas é de que esta construção aconteça ao lado da Arena do Grêmio. Já existe um espaço destinado, já conversamos com a Grêmio Empreendimentos e poderemos ter Conveixo Biro, Federação, Grêmio Empreendimentos, Prefeitura Municipal, construindo esta grande obra. Obrigado, candidato. Candidata Manuela D'Ávila, a senhora tem um minuto. Ótima pergunta. Eu sou apaixonada pela ideia de fomentar o desenvolvimento a partir do turismo. Por isso, sim, André, nós criaremos uma agência de divulgação da nossa cidade. Porto Alegre precisa de uma marca. Porto Alegre não precisa ser a terceira cidade em eventos. Ela pode ser a primeira do Mercosul, pode perder apenas para São Paulo, sendo a segunda. E o Centro de Eventos de Classe Mundial, como nós chamamos um grande centro de eventos, provavelmente será viabilizado por várias parcerias, Fecomércio, Fecosul, OAS, que é a empreendedora da Arena do Grêmio e será viabilizado naquele espaço. Portanto, dentro em breve, pelo estímulo da parceria privada com os setores empresariais da nossa cidade, ela vai acontecer. Mas eu gostaria também, como tive poucos momentos de debate com o prefeito Fortunati, de fazer uma pergunta a ele, se ele tem alguma explicação para o dado que eu li do DataSus, por ter deixado de investir 150 milhões na saúde e ter diminuído, portanto, em 104 mil as consultas especializadas. O ginecologista, o pediatra, aquele que o povo precisa. Obrigado, candidata. Candidato Fortunati. Bom, nós estamos investindo em turismo porque entendemos que o turismo gera emprego e venda. É uma das questões fundamentais. Porto Alegre deixou há muito tempo de ser uma cidade industrial e passou a ser uma cidade de serviço. Nós estamos trabalhando com a cidade para realmente consolidar esta cidade, como uma cidade que possa receber cada vez mais turistas, porque isto gera emprego e renda. Vamos continuar trabalhando, consolidando isso de forma muito significativa. Para quê? Para que isto gere emprego, renda e progresso para a cidade. Obrigado, candidata Manuela Dávila. Infelizmente, ele não respondeu por que não investiu 150 milhões na saúde e perdeu 104 mil consultas especializadas, diminuiu no último período, porque isso não tem explicação. Não tem explicação deixar uma mulher sem o exame, que pode ver se ela tem câncer ou não tem câncer de colo de útero ou de útero. Não tem explicação deixar uma senhora idosa ou um senhor idoso esperando a consulta com o ortopedista. Não tem explicação, e só tem uma explicação, que é a explicação da má gestão e da grave crise na nossa saúde. Nós precisamos mudar esta gestão. Obrigado, candidata Manuela Dávila. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. Quem fará é a pergunta de número 6. Quem fará essa pergunta é o candidato... Quem responderá é o candidato Vambert de Lourenço, com o comentário do candidato Adão Vilaverde. Candidato Vambert, uma constante dos últimos dias tem sido a revolta de pacientes pela demora no atendimento nas emergências hospitalares. A orientação é para que primeiro se busque os postos de saúde. Muitos desses postos também apresentam sobrecarga. No último dia 25 de maio, a reportagem da Rádio Gaúcha constatou uma demora de até 10 horas no atendimento de casos de menor gravidade no posto 24 horas da Lomba do Pinheiro. Diante desse quadro, de que forma melhorar efetivamente o atendimento de saúde em Porto Alegre? Bom, nós precisamos aumentar o efetivo da saúde. Contratar. Para isso, nós precisamos gastar menos e fazer mais com menos. Nós precisamos também deixar pontual, eu sei que talvez nem seja simpático isso, mas lembrar que os profissionais de saúde também são vítimas. Nós temos que humanizar o sistema, lembrando que tem pessoas nas duas pontas. Hoje os profissionais de saúde são agredidos pela população, revoltada com a má prestação do serviço público. E muitas vezes, esse profissional de saúde, ele não tem, muitas vezes não, na maioria dos casos, ele não tem estrutura necessária, ele não tem o recurso necessário, ele tem uma carga horária imensa de trabalho porque precisa ter mais de um emprego, porque ele é mal remunerado. Então, nós temos que humanizar esse sistema, aumentando o efetivo e dando condições de trabalho. De novo, a proposta da nossa coligação, eu junto com o meu vice-prefeito, Marcos Dangui, é humanizar o serviço público de Porto Alegre. Lembrando que a cidade existe para as pessoas e tudo que for feito na cidade tem que pensar na dignidade das pessoas. Precisamos contratar. Mas a administração pública é um sistema. Eu não posso ser demagogo aqui e dizer, olha, nós vamos contratar se antes eu não resolver o problema de investimento da cidade. Se antes nós não organizarmos as contas da cidade. Primeiro ano de governo, nós vamos organizar as contas da cidade para melhorar a capacidade de investimento da cidade de Porto Alegre e assim dar condições para esses profissionais de saúde, a maioria deles abnegados, a maioria deles fazem da saúde um sacerdócio, tem que ser reconhecido, temos que dialogar com esses sindicatos, sindicatos médicos, técnicos, auxiliares. Nós precisamos conversar com esses profissionais de saúde para junto com eles e as comunidades, aplicando o princípio de subsidiariedade, nós encontrarmos as soluções para esses problemas. Mas eu repito, sem ajeitar a casa, nós não vamos conseguir resolver o problema da saúde pública de Porto Alegre. Candidato Adão Vilaverde, o senhor comenta em um minuto. Nós vamos priorizar a atenção básica, vamos investir os servidores da área da saúde, vamos enfrentar a questão das filas nas unidades básicas de saúde aqui na capital, vamos fazer uma iniciativa muito importante que já era para ter sido feita pelo atual governo, porque está há oito anos no governo e não o fez, que é no primeiro ano informatizar e cadastrar e termos prontuários de todos os usuários do SUS aqui na capital, como fez recentemente, no último período, o nosso prefeito Jairo Jorge aqui na cidade de Canoas, ao lado de Porto Alegre. Portanto, nós precisamos de gestão. A saúde não pode esperar. As dificuldades da população por atenção são enormes. É fundamental que nós tenhamos gestão e capacidade operacional para fazer com que as políticas de saúde cheguem nas nossas comunidades, cheguem nas pessoas, cheguem nos cidadãos e cidadãs. Candidato Vamber, 30 segundos. É preciso dizer a verdade. O PT governou Porto Alegre por 20 anos. O deputado Adão Vilaverde veio pedir desculpas. desculpas da população de Porto Alegre pelo caos na saúde pública. O PT é diretamente responsável por toda a má gestão que se encontra na cidade de Porto Alegre. Agora, ele está dizendo que vai resolver. Ele é o candidato do governador Tasso Zemo e é o candidato da Presidente da República, que não investe na cidade, que boicota a administração da cidade justamente porque não é do seu partido. Obrigado, candidato Vamber. 30 segundos, candidato Vilaverde. Sou, sim, o candidato da Presidenta Dilma. Sou, sim, o candidato do governo Tarso Genro. Sou daquele governo federal que faz o maior investimento no SUS na história da capital do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre não pode perder recursos. Não pode perder na área da saúde. Não pode perder recursos na área da segurança pública, como tem perdido no último período. Vou fazer uma gestão competente, vou fazer uma gestão eficaz, vou fazer uma gestão com controle e com transparência. Obrigado, candidato Adão Vilaverde. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. Entre as perguntas elaboradas pela produção, agora a pergunta de número 14, que será respondida pelo candidato Roberto Robaina e comentada pelo candidato Érico Correia. O DMLU tem listado mais de 300 focos crônicos de lixo na cidade. São montanhas de resíduo de toda a espécie que são depositados de forma irregular nas calçadas e parques. 500 toneladas por dia deste lixo irregular são coletadas com um custo mensal de um milhão de reais. De cada três toneladas de lixo recolhida em Porto Alegre, duas obedecem o descarte regular, a outra é irregular. Como superar esse problema, candidato Roberto Robaina? Eu acho que tem, eu falava antes, tem um problema estrutural que está relacionado com a terceirização e o desmonte do DMLU. A terceirização é um problema muito grave porque, via de regra, é pela terceirização que os processos de corrupção ocorrem na gestão pública. Nós tivemos, no caso da Prefeitura de Porto Alegre, vários contratos que foram desfeitos, inclusive em função de corrupção promovida pelas empresas que fizeram esse contrato. E, evidentemente, que essa questão da reciclagem, com uma reciclagem de duas, três vezes por semana, que é insuficiente, não tem como dar conta da questão do lixo. Então, é necessário, obviamente, uma política que signifique ter uma reciclagem de área, mas, ao mesmo tempo, fazer com que esses contratos sejam contratos transparentes. Do ponto de vista do PSOL, sobretudo, equipando o DMLU. O DMLU hoje está sucateado e nós achamos que são os funcionários públicos municipais os que têm melhores condições de fazer o serviço público. Essas terceirizações, elas não resolvem o problema, eles não são contratos que respondem à lógica de responder à necessidade das pessoas. Os caminhões, por exemplo, nas vilas, sequer entram nas grandes vilas. Então, é um problema grave que a Prefeitura tem que enfrentar, não terceirizando, equipando o DMLU, fazendo com que a nossa empresa seja mais capaz de realizar esse serviço. Eu tenho certeza que a empresa pública é mais eficaz que empresas privadas, contratadas por contratos que ninguém tem um controle realmente rigoroso. Isso tem se demonstrado com o péssimo serviço que nós temos em Porto Alegre. Candidato Érico Corrêa, um minuto. Evidente, esse modelo, ele iniciou lá no governo Tarso Genro, aqui no nosso município, e ele vem ao longo da história com sucessivos casos de corrupção até, envolvendo a coleta do lixo na nossa cidade. É o mesmo Tarso Genro, que não investe em saúde no estado, que está destruindo a educação do nosso estado, e que é apoiado tanto pela Manuela, quanto pelo Vila Verde, quanto pelo Fortunati. Esse modelo existe na nossa cidade. E, recentemente, a gente teve o escândalo da Delta, que é uma das empresas que atua aqui na nossa cidade. Portanto, nós temos que investir, sim, na questão da reciclagem, dando condições dignas e humanas para que os catadores vivam e consigam viver, combatendo as máfias do lixo. Porque as máfias do lixo, eles enriquecem a custa da desgraça humana e a custa do próprio lixo, e depois eles fazem doação de campanha para os candidatos favoritos aí custearem as suas campanhas milionárias. Candidato Roberto Robana, 30 segundos. Eu tenho acordo com o Érico. O tema da máfia do lixo, e essas terceirizações, elas estão vinculadas com isso e não prestam bons serviços, aí que, por exemplo, começou os esquemas de corrupção no PT, com o esquema da máfia do lixo em Santo André. Então, é preciso, sim, controlar publicamente esses esquemas. Evidentemente que o tema da coleta, o tema do lixo, é um tema também que está relacionado com o avanço cultural. Nós apostamos que a cidade de Porto Alegre tem cultura suficiente, desde que o serviço público seja prestado para melhorar essa questão. Obrigado, candidato. Candidato Érico Corrêa. Nós achamos que a população tem que saber como as coisas funcionam. E a questão do lixo, ela, assim como atua num lado da sociedade, que são as pessoas excluídas, que vivem quase na miséria, que vivem catando lixo, Do outro lado, enriquecem tubarões que, à custa da desgraça humana, enriquecem e, insisto, depois financiam as campanhas milionárias dos candidatos, que depois têm que pagar a conta negociando com essas próprias empresas. Obrigado, candidato Érico Corrêa. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. É a pergunta de número 2, que será respondida pelo candidato Jocelyn Azambuja e comentada pelo candidato José Fortunati. Candidato Jocelyn, uma polêmica que se renova na cidade, a cada eleição, é o cercamento dos parques e praças. A solução adotada em várias cidades do país e do mundo enfrenta resistências aqui em Porto Alegre. Qual é a sua posição? O senhor é favorável ou contrário ao cercamento? Eu entendo que o cercamento dos parques hoje está sendo feito pela forma eletrônica, como está sendo proposto pelo Executivo Municipal, mas eu não vejo constrangimento nenhum em cercar parques. Nós vamos a qualquer país desenvolvido do mundo. Existe cercamento de parques, existe horário para os parques estarem abertos, para os parques estarem fechados. Isso é um processo normal e natural. Todo processo que envolve o uso dos parques tem justamente um princípio que é gerado pelo processo de educação do povo. O povo educado, ele sabe usar os parques. O povo educado anda com o seu cachorrinho na guia, não anda com ele solto no parque. A prefeitura, quando vê isso, o guarda municipal que está lá, o guarda parque, tem que chamar a atenção da população. Nós precisamos organizar os nossos parques da cidade. Nós precisamos colocar as ciclovias dentro dos parques da cidade. Nós podemos organizar o movimento das pessoas e o movimento das bicicletas, para nós não termos os conflitos, os acidentes que são gerados. Então, não há nenhum problema em cercar parques. Há muito tempo se falava em cercar o Parque da Redenção, ou cercar o Harmonia, ou cercar o Marinha. De repente, é uma solução, é uma alternativa. Agora, o processo todo está dentro do processo de educação do povo. E isso nós não temos feito. O que nós precisamos fazer, por exemplo, em vez de usar dinheiro de publicidade para fazer propaganda de governo, e todos os governos fazem isso ao longo da sua história, eu sempre defendi aqui na Câmara de Vereadores e nas emendas que fazia no orçamento, que o dinheiro público gasto com publicidade tem que ser gasto para campanhas de educação do povo. Campanhas educativas, de respeito à diversidade, de respeito aos animais, de respeito aos cidadãos, às etnias, enfim. Usar o dinheiro público para as campanhas que são necessárias de conscientização do povo. E justamente uma delas é de usar os parques. Nesse sentido é que nós pensamos. Obrigado, candidato. Candidato José Fortunato, o senhor tem um minuto. A questão ambiental é, sem dúvida nenhuma, uma questão fundamental para a cidade. Porto Alegre tem 608 praças, 3 unidades de conservação, mais de 1 milhão e 300 mil árvores na cidade. Isso é o espaço de convivência e pretendemos ampliar. Tanto é que vamos revitalizar a Orla, o Cais Mauá, para que cada vez mais exista uma integração da população com estas áreas verdes. Por isso temos que dar segurança ao cidadão, à sua família, às pessoas que frequentaram os parques. Nós fugimos do debate que já está ultrapassado do cercamento físico e já vamos começar o cercamento eletrônico de dois grandes parques, o Parque da Revenção e o Parque Marinha, integrado ao Centro Integrado de Comando, que vai monitorar a cidade como um todo, integrando, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública, usando as novas tecnologias em favor da população. 30 segundos, candidato José Linha Zamboche. Dentro daquela nossa proposta de termos o Pelotão Hipo aqui no Parque da Harmonia, seja o policiamento a cavalo, nós teríamos condições de o homem, o brigadiano, estando aqui no parque, o Pelotão, ele está imediatamente montando o cavalo e começa a fazer o policiamento nos parques. Ao contrário de hoje, que ele sai lá da Bento Gonçalves, lá da Parício Borges, trazem os cavalos até aqui ao parque, para depois, então, todo esse deslocamento é perda de tempo. Então, nós teríamos o policiamento a cavalo, feito dentro dos parques, e daí não precisaríamos cercar os parques, porque daí nós estaríamos com o policiamento efetivo e solução. Obrigado, candidato. Candidato José Fortunati, 30 segundos. Eu continuo entendendo que o cercamento eletrônico, ele é fundamental para termos uma visão que dê segurança absoluta ao frequentador do parque. Não somente nas laterais, mas em toda a sua extensão. O guarda municipal já existe nos parques. Nós estamos capacitando cada vez mais com bicicletas, com locomoção. Com o centro integrado de comando, eles serão avisados imediatamente de qualquer delito, de qualquer violência, e poderão atuar. É a modernidade que já começou em Porto Alegre. Obrigado, candidato José Fortunati. Vamos ao sorteio da última pergunta a ser realizada nesse bloco. É a pergunta de número 18. Ela será feita a candidata Manuela Dávila e terá o comentário do candidato Vamber de Lourenço. A candidata Manuela Dávila, uma das metas das Nações Unidas estabelece o percentual de 75% para o tratamento e coleta de esgoto. Porto Alegre deverá ter, a partir do final deste ano, a capacidade de tratar até 80% do seu esgoto com a conclusão do PISA e das redes de coleta na zona norte de Porto Alegre. Faltará, no entanto, que todas as residências estejam ligadas à rede. Como enfrentar esse problema? Olha, André, essa pergunta é fantástica, porque ela expõe duas questões muito importantes da nossa cidade. Primeira é o PISA. Um projeto que mostra que a continuidade entre projetos estruturantes, planejados, bem organizados no tempo, é muito importante. Veja, o PISA começou, teve seu projeto feito na administração da Frente Popular, foi continuado pelo prefeito Fogaça e agora é continuado pelo seu sucessor, o prefeito Fortunati. O PISA vai devolver ao Guaíba a possibilidade de nós termos a bauneabilidade em algumas áreas. Nós teremos capacidade de tratar 80% do nosso esgoto. Agora, veja bem, esse termo, capacidade de tratar, é onde o diabo mora nos detalhes, como diz o povo, né? É aqui que reside o principal desafio da prefeitura. Nós fizemos as grandes obras, o grande equipamento, aquilo que permite que 80% seja tratado. O problema é que nós só estamos na capacidade. Agora vem a fase mais trabalhosa e difícil, que é a ligação do esgoto da casa, a verificação se está ligada ou não, a entrada na casa da pessoa, bate na porta, vê se está ou não está, notifica, se não está, vai lá, faz a obra, cobra, enfim. Esse é o processo trabalhoso, ligar o esgoto. É assim que nós chegaremos ao real 80% da capacidade para a realidade. Para isso, André, eu vou retomar um programa simples, trabalhoso, como eu disse, que era conduzido pela administração da Frente Popular em tempos passados, que chama-se Esgoto Legal, que é o projeto intensivo, aliás, o dinheiro da publicidade deve ser gasto para esse tipo de coisa, né? Para garantir bauneabilidade do Guaíba, mostrando para as pessoas, liga o teu esgoto, isso vai ter incentivo. Então, a prefeitura vai retomar o esgoto legal, garantindo que a casa das pessoas esteja ligada no PISA e que o PISA seja, na vida real e não na propaganda, uma obra que devolva a bauneabilidade para o nosso rio, para o nosso lago Guaíba. Candidato Vamber de Lourenço, o senhor tem um minuto. Nós temos que lembrar também, e eu como tucano e parlamentarista que sou, nós precisamos governar com o parlamento. Eu sei que a campanha é para prefeito, a nossa coligação tem 53 candidatos a vereador, e isso passa pela Câmara Municipal, porque a Câmara precisa legislar sobre o tema. Nós precisamos, na legislação, que obriga o cidadão a ligar a sua casa também à rede de esgotos. O cidadão precisa ser educado também pelo Executivo Municipal. O papel do prefeito aí é educar, é fiscalizar e é incentivar para que as casas também se liguem ao sistema de esgoto. Porque, muitas vezes, o cidadão não quer se ligar à rede de esgoto para não recolher. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas que esgoto é um bem comum, objetivo, reflete diretamente na saúde das pessoas. E nós vamos atrás de oferecer essa infraestrutura, essas redes de ligação, mas, sobretudo, incentivar o cidadão a participar. Obrigado, candidato. Candidata Manuela Dávila, a senhora tem 30 segundos. Van Bert, sabe o que eu acho que falta? Eu acho que falta enxergar que, atrás do cano do Pisa, existe uma criança caminhando em cima do esgoto numa vila. Quando a gente enxerga que o cano, que o concreto não é o que vale, que o que vale são as pessoas beneficiadas por essas obras, a gente muda. E mudando, a gente vai garantir que o Pisa seja espaço e dá capacidade para a realidade. Aliás, Porto Alegre precisa passar em várias coisas das suas capacidades para a vida real. O povo não vive em obras de papel, o povo vive na cidade real. E é essa cidade que nós precisamos melhorar, dando continuidade a tudo importante. Candidato Van Bert, 30 segundos. De fato, o que importa são as pessoas. Aliás, esse é o slogan da nossa campanha. Esse é um modelo de gestão do PSDB, da social-democracia brasileira, que tem como centro, como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. É em nome dessa dignidade da pessoa humana que nós precisamos subir os morros e entrar nas vilas e ligar essas vilas, essas casas, ao esgotamento público da cidade para que a gente tenha um plus, para que a gente possa crescer nos nossos índices de desenvolvimento humano. As pessoas vão ser felizes na cidade. Obrigado, candidato. Assim, encerramos esse terceiro bloco do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, transmitido diretamente da Câmara Municipal da cidade. O intervalo comercial, na volta, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si e também as considerações finais. Rádio Gaúcha e TV Com, eleições 2012.